Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Estamos falando sobre o que mesmo? Estamos falando sobre as atividades sociais, aquelas atividades que nós acabamos fazendo, acabamos fazendo as atividades com outras pessoas, ou seja, com um grupo de pessoas, certo? Não que vá, que cada um de nós vai exercer aquela mesma atividade, como ir a uma padaria, comprar pão, ir ao supermercado, fazer compras, certo? Certo? Chama-se atividades sociais porque nós estamos indo lá com outras, com convívio com outras pessoas e também as pessoas que trabalham nesses locais, como quem trabalha em supermercado, que tem a sua rotina diária de trabalho, tem as suas atividades durante o período do seu trabalho, certo? E a sua rotina não vai acabar ali. Ela vai permanecer a rotina diária durante o período de 24 horas. Então, a pessoa tem o tempo para trabalhar, para cuidar da sua família, cuidar da sua casa, se divertir, enfim, podemos fazer muitas atividades. Agora, nós vamos diferenciar quais são essas atividades que podem ser realizadas durante o dia e também durante a noite. Lembrando que tem atividades, muitas atividades que podem ser exercidas tanto no período do dia, assim também como no período da noite, certo? São várias atividades, vários estabelecimentos que ficam abertos nesse período de dia e noite. Alguns estabelecimentos funcionam somente durante o dia. Próximo da sua casa, tem algum estabelecimento que funciona durante o dia ou que funciona somente durante a noite? Tem padaria, tem um mercadinho ou um supermercado. E à noite? Tem aquela lanchonete que abre somente à noite, que vende aquele sanduíche delicioso para você fazer o pedido lá na sua casa e ele entrega ali. Então, o profissional que está naquele local trabalhando naquela lanchonete também trabalha com outros profissionais. E ainda tem o serviço de entrega, certo? O delivery, que pode ser exercido também no período do dia e também no período da noite. Vamos então diferenciar algumas dessas atividades? Vamos lá então. Temos aqui, olha, este quadro. Este quadro tem aqui o dia e a noite. Então, quais atividades nós podemos exercer durante o dia? São várias, isso nós já vimos. Você, por exemplo, pode ir à sua escola, né? Quando tudo voltar ao normal, mas enquanto ainda estamos nesse período de pandemia, que não estamos indo ainda às escolas, estamos fazendo nossas atividades em casa, você também, né, realiza as suas atividades em qual período? Somente no período da manhã ou no período, somente no período da tarde? Ou você faz um pouquinho de manhã e um pouquinho à tarde e termina lá a noitinha, quando seus pais chegam? Muito bem. Nós podemos fazer as nossas atividades a qualquer momento. Quando tiver um horário, né, mais oportuno, mais agradável, né, para você realizar essas atividades. Vamos lá então. Eu vou começar mostrando esta imagem aqui. Este profissional é o gari, certo? Qual é o horário que o gari exerce as suas atividades? Você sabe? O serviço, ele trabalha, né, fazendo a limpeza das ruas. Será que ele trabalha no período do dia ou ele trabalha no período da noite? Este tipo de atividade, ela é exercida principalmente no período do dia. Muito bem. Então, vamos colá-la aqui. Vamos para mais uma atividade. Este aqui, ó. Os médicos. Qual o horário que ele exerce a sua profissão? Pode exercer durante o período do dia, mas também no período da noite, certo? Então, vamos colar aqui no período da noite. Mas lembrando que esta atividade, certo? Pode ser exercida também no período do dia. E esta aqui, o motorista. O motorista, motorista de ônibus, pode ser o motorista do Uber, motorista de um táxi, enfim. Ele pode exercer a sua profissão em qual período? Manhã, tarde e noite? Sim, ele pode realizar tanto no período do dia como no período da noite, certo? Mas vamos colar este aqui no período da noite? Porque ele também realiza durante o dia, certo? Vamos para mais uma. Este aqui. O pedreiro. Qual é o horário que ele exerce a sua atividade? Será que é à noite? Já pensou? Construir uma obra toda no período noturno? Ia ficar bem difícil, né? Então, esta atividade, ela é exercida principalmente durante o dia. Muito bem. Vamos para mais uma. Dormir. Podemos exercer durante. Podemos dormir também durante o dia, não é verdade? Mas nesta imagem aqui aparece o quê? Tem uma janelinha e tem a lua. Então, significa que está à noite, certo? Então, esta aqui, esta representação, ele está realizando a sua atividade no período noturno. Certo? Vamos colar bem aqui. Esta aqui, a enfermeira, certo? A enfermeira também realiza suas atividades, tanto no período do dia ou noturno, que é à noite. Certo? Então, como já colamos aqui o médico no período do dia, vamos colar a enfermeira. Aliás, o médico, nós colamos aqui no período da noite, certo? Lembrando que ele também exerce as suas atividades durante o dia. Agora, vamos colar esta aqui no período do dia, certo? Lembrando que ele também realiza as suas atividades no período noturno. E este aqui? É uma feirinha, né? Qual o horário mais apropriado, né? Ou seja, qual o horário que as feiras livres ficam funcionando? No período noturno? Não, no período do dia, certo? As feiras livres, elas funcionam no período do dia. Muito bem. Vamos para mais um. Este aqui. O cabeleireiro. O salão de beleza, geralmente, ficam aberto no período do dia ou da noite. Eles ficam aberto, geralmente, no período do dia. Mas também, alguns salões funcionam um pouquinho ali à noite. Se tiver com o seu cliente, eles atendem também no período noturno. Mas, principalmente, este estabelecimento fica aberto durante o período do dia. Vamos para mais uma. Este aqui, este é o eletricista, certo? Ele também exerce as suas atividades no período do dia, assim também como no período noturno. Na nossa cidade, quando há uma emergência, é necessário chamar o plantão de atendimento, nós chamamos, certo? E, geralmente, ele vem à noite. Ou, também, pode ocorrer um plantão, a necessidade de chamar também esse eletricista, que arruma a energia lá fora, nas ruas, também durante o dia, certo? Mas, vamos colar ele aqui, no período da noite? Este aqui. O hospital. Qual é o horário de funcionamento do hospital? O hospital funciona durante o período do dia e da noite também. Vamos colar, então, aqui, no período da noite? Muito bem. Vamos para mais um. Este aqui. Opa, desculpa. Estava de ponta cabeça. Então, este aqui é a padaria. Qual é o horário de funcionamento da padaria? A padaria fica aberta no período noturno? Nem sempre. Algumas até ficam abertas ali um pouquinho da noite. Mas, o período de funcionamento é durante o dia. Algumas padarias funcionam somente no período da manhã, ficam ali abertas no período da manhã, certo? Então, vamos lá aqui. Este aqui, olha, é o entregador de gás. O entregador. Geralmente, este tipo de entregador, este tipo de atividade aqui é realizada somente no período do dia, certo? Outros serviços de entrega, delivery, funcionam à noite. Mas, este daí, especialmente, o entregador de gás, geralmente é no período do dia, certo? Este aqui, olha. É o porteiro. O porteiro, geralmente, trabalha, né, durante o dia. Mas, professora, tem alguns porteiros que trabalham em algumas secretarias, outras repartições que também trabalham à noite. É verdade. Então, é uma atividade que pode ser exercida tanto no período do dia ou no período da noite. Mas, vamos pensar que seja o porteiro lá da nossa escola. Então, vamos colá-lo aqui durante o dia. E esse aqui. Este é o carteiro. Será que o carteiro entrega as correspondências? Ou entrega as correspondências durante a noite? Será? Não. Esta atividade é exercida principalmente no período do dia. Muito bem. Vamos continuar, então. Vamos, eu vou mostrar aqui para vocês mais um profissional. Este aqui é o pescador. O pescador pode exercer as suas atividades no período do dia ou da noite. Muito bem. Este profissional aqui é o eletricista, certo? Ele realiza as suas atividades principalmente durante o dia. Pode exercer também durante a noite. Mas, quando nas construções, ele é chamado para arrumar a energia elétrica, principalmente durante o dia. Certo? Esta aqui. A dentista. Os dentistas podem exercer suas profissões, suas atividades no período do dia ou da noite. Certo? Vamos deixar ele aqui. O bombeiro. O bombeiro também realiza suas atividades no período do dia ou da noite. Certo? O motorista também exerce as suas atividades no período do dia ou da noite. O entregador, o delivery, atua também no período do dia, assim também como no período da noite. O motorista de Uber ou o motorista do táxi, exerce as suas atividades, podem exercer durante o dia ou durante a noite. Este aqui, este profissional, o policial, também exerce as suas atividades no período noturno, assim também como no período do dia. Vamos para mais um? A costureira. Geralmente, as costureiras costuram mais no período do dia, porque a parte mais clara fica mais agradável, certo? E vamos para mais um para finalizarmos. O motorista da van, que leva as crianças para a escola. Esta atividade é realizada principalmente durante o dia. Muito bem, finalizamos a nossa aula de hoje. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho